Salve, salve senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui com mais uma partida dos play-ins dessa nossa querida 9ª temporada finais, a 9ª temporada da W3 Champions, humano contra humano, agora começando em alto níveis. De um lado, o representante da Rússia, nós temos o Hulk, e do outro, o representante da França, nós temos ele, o grande, o polêmico, Todd! Então que vamos! Lembrando que estou com 90 segundos de delay aí na Twitch, então o chat pode aparecer um pouquinho atrasado do que realmente está acontecendo na tela, tá? Arquimago de um lado, Arquimago do outro, vocês esperavam alguma coisa diferente! E aqui estamos nós hidratando porque o dia de ontem foi pesado, e hoje promete também, mano! Humano contra humano! Uma match-upzinha, normalmente quando é uma base só, os dois lados, acaba se convertendo em Spellbreaker contra Spellbreaker, mas se os dois quiserem expandir, a situação pode ser um pouquinho diferente! Bom dia, Fort! Bom dia, Júlio! Essa rota que os dois estão fazendo, até o momento os dois estão idênticos, idênticos, idênticos! Eu só estou fechando alguns programas aqui porque parece que está um pouco pesado! As tropas de um jogador estão sob ataque! Lembrando que eu também estou acompanhando pelos servidores da W3 Champions, se tiver alguma travada é por causa também do fato que eu estou acompanhando o jogo lá nos servidores da Europa! Estou com mais de duzentos e poucos de ping! E olha só, Bastard! Muito obrigado, muito obrigado, seja muito bem-vindo! Valeu, 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 mano! Dois meses, eu e tu, tu e eu! E a comunidade Warcraft 3! Valeu, valeu, valeu pela moral! Estou fazendo uma rota que garante o level 3, né? Pam, pam, pam! E abre a possibilidade de expansão! Toddy, já está com os peõezinhos aqui prontos para expandir! Ele vai querer ou não? Ele já se assumiu e vai fazer brincadeira de expansão! Enquanto o Hulk está indo para a T2! Vai ser expansão contra a tecnologia! Expansão contra a T2! Quem vai levar melhor? Toddy! Tenta salvar os peõezinhos por aqui, mas a prefeitura acaba sendo bem focada, os peões agora estão completamente expostos e o Hulk está aproveitando para fazer a matança dos peões! Chamou me lixe aqui, chamou me lixe do outro lado, Hulk não conseguiu pegar nada! Na real, o Todd não conseguiu assassinar nada! E ele volta com a ideia de expandir! Expulsou o Russo, mas o grande problema é que ele perdeu muito peão! Perdeu muito peão, vocês já viram várias e várias vezes em que humanos começam assim, tendo que cancelar a expansão, perdendo muito peão, a situação complica! Mais um engage! Mais uma brincadeira aqui de cancelar a expansão e o Todd só sai correndo! Só sai correndo com os peões! Tenta sobreviver a esses avanços! Dessa vez está um pouquinho mais confortável, até pelos pontos de vida dos soldados do Hulk! Ele não quis sacrificar muita coisa, não quis perder nenhuma unidade! Só vai voltando, recupera a vida com as poções e vai trazer o segundo herói, Mago Sangrento! Nosso famoso Blood Mange! Blood Mange! Blood Mange! Muito dano em área! Mas agora o Todd está tentando comprar espaço-tempo aí para a sua expansão, forçando uma briga dentro da base do Hulk! Ele já terminou a expansão por aqui, indo para a T2 sem perder tempo! Apareceu o bonecão em breve, santuário arcano, está chegando! Muitos Fultman já recuperaram a vida! Momento agora! É de vantagem! Para o Hulk! Dois heróis contra um! Boa dia, Messi! Fala, tuzão! Como é que vocês estão aí? E agora só tem uma torre dentro da expansão aí do Todd, né? Dentro da Força Surround, não conseguiu, o Hulk consegue escapar. Importante para o Todd comprar essa briga aqui no centro, porque ele ganha tempo de terminar a Lamber Mill e de começar a fazer as primeiras torres de defesa. Ele está conseguindo fazer uma briga importante aqui no centro. Mas agora, 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 olha essa movimentação! Faz uma torre arcana sendo feita! Pouca proteção aí para cima dos peões! Os Fultmans estão tentando ganhar tempo! Eles estão caindo, estão caindo aos poucos! Olha a Todd, está quase conseguindo fazer a eliminação! Bloodmage! Olha a cura! Olha a cura! Olha a cura! É a bola de fogo de um lado, a cura do outro. Será que ele consegue? Faltar muito pouco! Hulk, Hulk, Hulk! Ele, inclusive, não voltou, porque ele estava puxando mais um sacerdote ali na parte de trás. para continuar a cura, para salvar o Bloodmage. Só que o DPS... Claro que o Mago foi maior. Quanto mais tempo passa, melhor a situação do Todd fica, porque ele está brincando de expansão. Já chegou na Tier 2, ainda não tem o seu segundo herói. Muitos Priest, quatro Priest por aqui. Ele acaba puxando na água. Até pensei que ele poderia puxar Pandinha, porque aqui tem muita unidade... muita unidade para Pandinha fazer a festa, mas não, ele vai tentar fazer uma briga em cima, inclusive, dos sacerdotes. Mas Priest, apanhando, 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 já teve que dar uma fugida por aqui. Naga, escapa deslizando por Alto Livis e, por enquanto, a situação é boa para o Todd, que não perdeu muita coisa, está conseguindo contestar a backline. O Rock está dando leves vacilos por aqui e o Todd está comprando tempo para a sua tecnologia. Esses Priest estão muito mal protegidos, cara. Só o Fultman não consegue proteger. E o Todd com dois heróis já está conseguindo forçar uma fight muito chata. O Rock pensando em abrir agora a sua própria expansão. Todd, não sei se está muito esperto quanto a isso, mas tem o Fultman por perto. Encontrou mais um Priest. O Fultman está tentando manter o altar de pé. Mas tem Flamistrike queimando o pelego desses peões. É, Todd está largando um pouquinho a base. Deixando a galera se virar lá dentro, tentando contestar essa expansão. Está apostando na partida a longo prazo. Primeiro Spellworkers aparecendo. Ele vai conseguir contestar a expansão. Só que qual é o preço? O preço de um caos. Um completo caos aqui dentro. Já chega uns reforços. Dois heróis. Aqui pronto. Snaquinha. Fork Lightning. Vai indo para cima de todos os Priest possíveis. Olha esses Flamistrikes quebrando. Dentro da base do Todd. Militia, militia, militia. Salvando a pele aí do jogador francês. E agora tem um Surround. O Hulk vai ter que sair vazado. Todd se vira. Perde bastante coisa. Olha a quantia de corpos no chão. Mas graças ao número absurdo de recursos que o Todd tem, ele conseguiu se manter. E está conseguindo ter uma produção mais rápida do que o Hulk. Que visão também do Todd de perceber. Pô, eu acho que o mano vai querer expandir. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Hulk vai ir desaparecer. Ok. Fala Advogado. Como é que estamos aí nesse Domingão? Como é que estamos aí nesse Domingão? Opa! Pode ser Flamestrike! Já conseguiu fazer a eliminação. Flamestrike é perigosíssimo para Priest, cara. Para Priest e para Sorceress, Flamestrike destrói. Tem muita pouca vida. Todd, vindo na defesa, só que ele tem mais Spellbreaker. Já são quase seis Spellbreakers contra apenas três. Mas tem muito Priest na backline. E o Todd não tem tanto dano em área assim para matar essa galerinha da backline. Spellbreaker, ignorando tudo, indo para cima dos Priest. Quer cortar a cura já desde o começo. E os dois estão roubando o elemental um do outro. É, mano. Essa aqui é a Mirror Match de humano raiz. Raiz, raiz. Raiz, Spellbreaker, outro Spellbreaker. E fica essa brincadeira aí de auto-ataque, Flamestrike. De curar, de sobreviver, de focar, Priest. Por enquanto, o Hulk está conseguindo se manter por mais tempo. Graças ao grande dano em área que ele tem. E ele tinha muito mais Priest que estavam sendo difíceis de serem acessados aí pelo... Pelo Todd. Mas o Hulk, aos poucos, está perdendo as suas unidades. Está perdendo muito Priest. Opa, Blood Mage. Teve que quebrar a Pedra de Vida por ali. Level 5. Naguinha ainda no level 2. Todd não quer desistir. Está perdendo muito o Spellbreaker. Mesmo assim, lembrem-se que ele tem expansão. Uma coisa importante. O Todd conseguiu proteger melhor os Purses dele do que o Hulk, né? Opa, para me strike. Conseguiu já destruir bastante com os pontos de vida das torres. Mais um. Mais um para destruir com as torres. Todd, level 5. Também tem level 5 lá do outro lado. Arquimagos. Desse lado tem muito mais Priest. Todd tem uma briga duradoura por aqui. Ele deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 6 Priest ainda vivos. Enquanto aqui tem 2. 3. Olha, olha, olha o Divogago. Estou com uma ressaca desgraçada. Estou trampando um layout novo para a live. Boa, boa, boa. Bom trabalho para você. Muito obrigado por sintonizar aqui na Radio Forks. Cobrindo os melhores campeonatos de Warcraft 3 para vocês. Conseguem roubar. Olha o dano para cima dos Priest. Só que o Todd tem que proteger. A briga é de 57 contra 63. Hawking está disparando aí em quesito de Supply. Só que o Todd está indo direto para cima da Backline. Já está conseguindo fazer algumas eliminações. Muitos e muitos Priest sendo rapidamente eliminados. E o Todd está conseguindo proteger melhor as Priest dele. Está sacrificando os Spellbreakers para ir direto em cima dos Priest. Daga, vida baixa. Mais um Flammy Strike por aqui. Não acaba pegando muita gente. Hawking cai para 59. Todd cai para 54 porque perdeu todos os Spellbreakers da linha de frente. Enquanto o Todd está focando na Backline, o Hawking está focando na Frontline. Uma coisa importante. Hawking está quase chegando no level 6. Uma cidade está sob ataque. As tropas de um jogador estão sob ataque. 11 de vida. Essa naguinha aí não tem perna para correr, mano. Ela tem uma cauda para deslizar. Isso. Ficou a vida dela. Lá vem Flammy Strike. O Todd rapidinho já protegeu os peões. A situação aí para o Todd está sendo complicada, velho. Está sendo bem complicada. Ele perdeu muito Spellbreaker, muita linha de frente. Olha a muralha de Spellbreaker que tem aqui, cara. Ele não está conseguindo contestar tanta unidade ali de frente. Level 4. Naguinha está aí já. Ficando essa briga de vai e volta, de quem cura mais, de quem segura mais. Isso aqui, Flammy Strike. Double kill para cima dos peões. 65 a 71, Todd tentando comprar tempo e pokeando, mas tem que proteger esses Pristings aqui. Esse Hulk querendo fazer sacanagem. Ele quer roubar a mana para jogar um Flammy Strike. Consigo pegar level 5. Flammy Strike está no level 3, só que ele está quase perdendo. No último segundo do teleporte do Arquimago 6, o Plodimed cai e agora complica para o Hulk. Perdeu uma fonte de DPS imensa e o Todd vai querer aproveitar disso. Fica nesse molha ou não molha, chove ou não chove. Vai querer pagar aqui para reviver. Reviver um boneco level 5 da taverna é muito caro. É mais de 700 de gold, se eu não me engano. E o custo em madeira é altíssimo também. Está revivendo por enquanto não. Ele vai tentar fazer algumas eliminações e depois teleportar para longe. Só que agora é o Hal, é o Todd que tem teleporte. Todd não foi de teleporte. Ele foi de aura 3. Ele foi de aura 3. Está de volta. Blood Mage pagou na taverna. Pagou caro para ter o bonecão ali de volta. Tenta ir de volta para cima do Blood Mage. Blood Mage está apanhando e está apanhando bastante. Já perde toda a mana. Não está adiantando roubar nada por aqui. Mas tem muito spell break aí na linha de frente que está apanhando. E está apanhando muito. Todd está perdendo. Está perdendo muita unidade na linha de frente. Ele não está aguentando essa briga a longo prazo. Não está aguentando de jeito nenhum. E Blood Mage está tentando sobreviver. Os Pritches também. Todd, manda o Well Blade. E vou ter que me reconectar aí para assistir a próxima partida. Creio que não caiu a internet. Não caiu nada. Aqui continua de boa, de boa, de boa. Mas eu até estou surpreso, velho. Fazer uma análise da partida acho que não vai dar tempo. Porque eu vou ter que ir para o segundo mapa. Mas o Hulk conseguiu conduzir uma briga melhor. Para a partida aí do mid-game. Depois que ele abriu a expansão. O Todd focou muito nos Pritches. E deixou muito a front-liner. E o Hulk conseguiu aproveitar. Acho que esse foi o resumão aí da vitória do Hulk.